Na tela quiete brilhou, o filme colorido, colorido, virei cinema, Hollywood é que na tela quiete... O filme é o presidente Peixinho, o filme é o filme colorido, colorido, virei cinema, Hollywood é que na tela quiete... O filme é o leão da ilha, vamos sacudir a toalha do longar... Na tela quiete brilhou, o filme colorido, colorido, virei cinema, Hollywood é que na tela quiete brilhou... O filme é o filme colorido, colorido, virei cinema, Hollywood é que esse palco... O palco de estrelagem, fez uma viagem pela imaginação... É um cenário decumbrante, com uma história fascinante por conta... Cantada pela tantidá, uma fantasia tropical... E cantei com as chachadas, tem malandro das cantadas... Câmera e muita sangue... Tem os caretos, grande hotel e outros mais amor, renotando os grandes musicais... Tem os caretos, grande hotel e outros mais amor, renotando os grandes musicais... A era, era do cinema, o reporretor em cena... Nos baixos no risco, a ilusão, quanta tensão... Um aberto aos navegantes... A onda é a introduzir, vamos cargalhar... At 제� arriba tentando sete, a ira vai vibrar... Atela quiete brilhou... Oh, o meu bebê comeu deles, oh, o meu... Virei cinema, Hollywood é que... Atela quiete... Oh, o meu bebê comeu їх... O meu bebê comeu deles, oh, o meu... Virei cinema, Hollywood é que... Esse palco, esse palco de estrelas, se a viagem pela imaginação, e o cenário derrubante, uma história fascinante, vou contar, E tratada pela cantidade, uma fantasia tropical, e cantei com rachachadas, e malandro da cantada, câmera e muita ação, Tem hoje carinho, grande hotel e outros mais amores, resaltando os grandes musicais, na era, na era do cinema, o remorretor em cena, Com os bastidores da ilusão, fantasia do são, com as vidas navegantes, a onda é improvisar, vamos cagarear, Vigando sete, a ilha vai vibrar, na terra quente, o filme que morreu, o filme que morreu, o filme que se derra, O filme que morreu, o filme que se derra, 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 Esse palco, esse palco de estrelas, se a viagem pela imaginação, e o cenário derrubante, uma história fascinante, vou contar, E retratada pela cantidade, uma fantasia tropical, e cantei com rachachadas, e malandro da cantada, câmera e muita ação, Tem hoje carinho, grande hotel e outros mais amores, resaltando os grandes musicais, Tem hoje carinho, grande hotel e outros mais amores, resaltando os grandes musicais, na era, A era do cinela, o reino entrou em cena, a seguriza a ilusão, quanta situação, Boa scansa para a imaginação, boa arixão, sape grande, a onda é improvisar, vamos caminho, a onda é improvisar, vamos navegar, tricando sete ainda vai vibrar, na terra quente, oflix, o please que morreu, o filme que se derra, Battlefield é aqui, a terra que eu me giro Oh, 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 oh Fly e Seba Hollywood é aqui, via na batida